Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Martinez e no vídeo de hoje nós vamos jogar na nossa segunda rodada aí com o Deck de Barreiras. Espero que estejam gostando dessa liga aí. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os coleguinhas aí esse canal aí bem divertido e legal. É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Dessa vez, será que o 5-0 vai sair? Vamos torcer aí, espero que saia, tá? Espero que gostem do vídeo e vamos para a partida. Beleza? Encontramos a nossa partida aí contra o Oscar Franco, né? Esse eu tenho certeza que é brasileiro. Vamos mandar aquele salve para ele aí. Salve! Bom jogo, né? E aí, ó, a mão tradicional. Dois Lens, os bichinhos, dá para ir, dá para equipar. Vamos ver aí, não está aquela mão meio combeira, mas está uma mãozinha razoável. Ele mandou a resposta ao nosso salve aqui. Então, começamos com o nosso parrerite aqui, 0-3. De que será que ele está? Ele também acho que é grinder no mall, não tenho certeza não. Scred. Será que é Scred ou será que é aquele UB novinho aí que está aparecendo o B Fadas? Né? Eita. Assim, eu joguei Scred já contra o deck de barreira e foi um good match para mim, né? O good match para o cara, né? Agora que eu estou de barreiras, o good match é para o Scred, né? Porque o good match sempre está do outro lado da mesa, né? Do meu lado da mesa que não vai estar. Ah, não, ele não é brasileiro, não. Achei que fosse. Errou! Porque ele é grinder e eu confundi. Errou! Então, vamos lá. É porque geralmente falam dele, eu achei que ele fosse brasileiro. Olha, o Rafael cometendo mais um erro aí, né? Que aí é comigo mesmo. Não tem o que fazer, né? Então, nós temos aqui agora uma, duas, três, quatro manas, né? Ele não pode dar o counter, mas ele já tem evolvindo wilds, então no próximo turno ele já pode tentar dar o bolt, né? Então, deixa eu ver quantas manas eu consigo gerar aqui, né? Uma, duas, três, quatro. Mais uma aqui, cinco manas só, né? Pô, cinco manas é mal, hein? Podia ser seis para conseguir fazer duas das nossas mágicas de três manas aqui. Porque eu não consigo fazer o axibane antes, né? Para eu fazer o axibane ele teria que virar aqui. E aí é a dúvida, né? Três manas. O que fazer? É, vamos torcer para ele não ter o bolt do lado de lá, né? Vou fazer isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar aí. Se vai dar bom. Deu o brainstorm para ajeitar aquele topinho. Se ele não tinha o bolt, agora ele tem. Fato. O Ripping Grace pode fazer a gente conseguir consertar aí, né? As barreiras servem para parar os ninjas também. Então, assim. Belezinha, né? Agora ele tem que fazer um bom board aéreo aí para poder ir contra a nossa estratégia. Próximo turno. A nossa estratégia segue aí. Deu o brainstorm. Ratificando aí que o Martinez é meio tapadão mesmo, e vocês já sabem, burrice aqui comigo é mato, rapaz. Ele é espanhol, Oscar Franco. Ele pegou a montanha, claro, porque diferente de algumas estratégias tradicionais onde o Scred preza para pegar sempre as azuis primeiro, né? Como o meu deck já é perigoso, ele já fez o Scred aqui. Que agora ele vai partir para uma estratégia mais counter, né? Ele não vai querer prezar tanto pelos... Mais counter não. Uma estratégia mais agressiva de matar meus bichos. O ruim aqui é que eu continuo agora tendo acesso somente a essas manas, né? E ainda com esse mega draw bom aí, meu, hein? Eita, poxa. Vamos dar o lead para ver se a gente acha aquele Ranger. Achamos. Dois, três, quatro, cinco. Aquele lead... Servido, mano. Servido assim, né? Não vem uma barreirinha. O deck é de barreira, cadê as barreiras? Eu tenho um quilo de bicho na mão. Nenhuma barreira. Cadê as barreiras? O deck é de que mesmo? Ah, lembrei. O deck é de bicho. É verdade. Né? Quer dizer, às vezes não. Dar uma floresta, desvirar isso aqui, fazer a floresta. Deixa eu ver. Né? Temos agora uma, duas, três, quatro manas ainda, né? Eu posso fazer o Galvanic Alquimista pareando com a barreira. E o Orochi Lifkala já mostrando para o cara que, ó, estamos aí próximo de combar. Ou eu faço o Vivian Greasy e o Orochi Lifkala. Né? Qual é a melhor? Nenhuma, não? Nenhuma das duas é a melhor. Próximo turno. Ele já tem o Tragic Larson na mão. Vamos abrir ali. Beleza. Então vamos... Duas. E vamos fazer isso aí. Azul. Vamos fazer esse bicho. A gente tem dois dele mesmo. Vamos fazer o Soulbound aqui nesse bicho. Vamos fazer o Orochi Lifkala. Que aí também a gente fez bastante borde aí. Realmente, cara, não veio uma barreirinha. Se tivesse feito uma barreira aí seria bom. Porque agora no próximo turno a gente ainda não consegue combar. E agora ele tem Counter-Spell. Algure of Bolas tentando achar o Bolt. Ou o Scred. Será que ele achou? Achou, pô. Não, não achou não. Ou será que ele já tem na mão? E tá falando... Haha, eu já tenho na mão. Seu pilantra. Beleza, agora só preciso fazer duas barreiras, né? Duas. Só duas barreirinhas. Então... Tenho o que fazer, né? Duas. Espera aí. Não, agora não vou fazer assim. Vamos virar aqui. Vamos pegar esse bicho maroto aqui. Duas. Um, dois, três. Um da olímpico. Cara, eu só preciso deixar barreira. Uma barreira só. Poxa. Né? Uma barreirinha. Duas. Vamos fazer aí. Beleza. Vamos desvirar aqui. Será que é agora que ele vai dar o crédito? Não. Agora eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco manas. Cinco manas. Cinco manas é ele mesmo. É o nosso... Cinco manas. Vamos transformar em azul. Vamos fazer o peixe. O deck aqui faz é tudo, mano. Acabou, mano. Acabou, acabou. Acabou. Né? O deck aqui faz peixe. O deck faz barreira. O deck faz é tudo. É claro. Né? Agora é ruim que agora ele tem o counter e outras coisas. Mas... O Muldrifter impede a estratégia agro do cara. Então, a gente tá bem no jogo, eu diria. E com sete cartas na mão, mais o Ripping Graves pra poder voltar as barreirinhas aí. Então... Esse pré-rodeio foi o quê? Duas pro fundo. Tá cavando aí. Vai colocar... O quê? Brainstorm no topo. E ele dá o conhecimento acumulado em resposta ao Santuário Místico. Ou seja, ele nem quer esse Brainstorm. É... A situação é desesperadora aí. O negócio não tá bonito pro cara lá, não. Beleza. Mas... Como é Mano Infinita, é Mano Infinita, né? Agora é a hora da verdade. Não tem. Vamos passar a brincadeira aqui. Opa! Opa! Vamos virar o bicho do certo, né? Vamos desvirar aqui. Apagar azul. Desvirar essa criatura. O ruim é assim. Aqui no Mall tem essa parada dos cliques, né? Azul. Desvira. Me disseram que tem uma paradinha do Mall que ele paga automaticamente a humana, mas comigo nunca funcionou, não. Vamos desvirar. Eu vou gerar uma quantidadezinha razoável, tá? Pra poder começar a fazer o... E aí vamos... Pronto. Porque assim, caso ele ainda tenha alguma resposta, né? Nove. Vamos desvirar o nosso bicho aqui. Porque também assim, eu acredito que na hora que ele vê a carta, aí o bicho vai conceder, né? Beleza? Então, vamos gerar uma preta aqui. Fazer o nosso Blood Right Invoker. Pra ver se ele desiste. Se não, a gente vai... Beleza. Counter Spell. Tranquilo. Bom. Certo. Como ele fez o Counter Spell... Não, eu vou seguir a estratégia. Acho que o tempo não vai ser o problema pra gente, não. Não, vamos fazer mais mágica aqui. Eu tenho dois bichos no grave só, né? Então, nem precisamos. Vamos fazer aqui assim. Agora ele tá tapado mesmo. Aqui eu só preciso de mana, né? Preto. E Pingreeves. Pronto. Vamos ver se ele vai... Desistir. Você, você... Desistiu. Sabia. Né? Que geralmente assim, esses players mais safos, eles sabem que já deu e tal. E não vai ficar enrolando, não. Contra Scred, vamos lá. Essa bicha eu não acho boa. Contra Scred. Na verdade, eu não acho ela tão boa no deck. Né? O que mais que eu vou tirar contra Scred? O ruim é que o deck é combo, né? Vamos diminuir um pouquinho o nosso combo aqui. Né? Vamos colocar... Dois proibir. Né? Que contra Scred talvez seja melhor do que o acólito. Porque o proibir, ele vai pegar aí os counten do cara, né? Caso ele ainda fique com counter spell ou alguma outra coisa. Pra proteger as nossas spells. Né? E o acólito vai funcionar mais ali contra o Swirling Sandstorm. Certo. E esses dois bichos aqui tem que ir, né? Que aí contra Scred também. A ideia não é focar tanto no combo. Vou tirar um Drift. Reap Engraves é bom pra voltar pro jogo. Vou tirar mais uma cartinha aí. Isso volta pro jogo. Tirar um Orochleif Caler? Não, porque eu coloquei mais carta azul, né? Beleza. Quem sai? Talvez um Down Bridge, um Off Hoots. O problema do deck é esse, né? Tudo funciona. Tudo é bom. Eu tirei um Alquimista. Né? Pra colocar mais bichos também que não são barreiras, então... Cara, eu vou tirar... Tirar um Down Bridge, não. Tirar um Off Hoots. Tirar um Geraldo de Mana, né? Pode ser perigoso. Pode, pode. Né? Não sei se foi melhor não, mas... Vamos lá. Não tá tranquilo. Se ele não começar Mana Bolt, no meu... O Lanol tá bem boa, meu. Vamos equipar. Bem boa não, né? Só tenho... Duas Manas, então... É aquilo. O deck é isso. Né? O deck é... Tomou um Bolt no 2, acabou teu jogo. Mas ele pode... Tipo assim, pode ser uma jogada meio arriscada, né? Porque aí, se eu tiver acesso a mais Mana... Beleza, vamos fazer um Off Hoots. Que se tomar um Counter, é melhor nela. Não tomou. Também acho que ele não ia fazer. Fazer um Leaf Color. Estante, eu esqueci da Estante. Eu sou burro pra caramba, hein? Aí... Aí tomou um Ninja na volta pra prender. Aí eu faço... Ó, a minha barreirinha aqui gera mil manos aí. Tava feliz. Prodei, hein? Será que ele tá caçando Ninja? Bolt, Scred, o quê? A 2 League também, eu montava, tá bacaninha. Podia dar um Ninja? Podia. Eu ia ficar feliz. Claro que não. E agora ele tem acesso a fazer a Spell Stunter pra 2, né? E eu só tenho uma, duas, três manas. É... Tá bom, não. Vamos fazer isso aqui, né? Chamado Pusha Counter. O outro Stunter. É interessante, assim. A maioria das listas do Barreiros usam 4 Skater Shot. É... Só que, assim. É aquele negócio. Skater Shot é massa. Uma carta boa. Eu concordo. Mas, aí... Que nem aqui agora. Veio 2 Stunter, né? Se eu tivesse um Skater Shot aí, pós-side ia ser show de bola. Mas, o que acontece é o seguinte. Eu tô jogando contra o Scred. Aí o cara vai lá e me faz um... Não me faz um Spell Stunter o jogo inteiro. Aí eu vou lá e venho todos os meus Skater Shot. E por isso que eu preferi ir tirar. E aí, o que será que ele vai fazer? O que é o ruim? Ele só vai fazer a ilha e passar. Quer ver? Pra ter outros Spre Stunter para 2 aí. Pra complicar o nosso jogo. Ash Barrens. Pra montanha. Ele tem acesso ao Scred. Vai dar o Scred aqui. Boa. É, vamos fazer essa, né? Ela também é 0-4. Eu podia fazer essa, mas aí, tomar... Correu isso que o Scred Tomás faz. Então, eu tenho esse bicho aqui, é pai. É isso aí. Quando o deck de barreira também não funciona, ele não funciona. É legal mostrar aqui que... Às vezes, fica naquelas, né? Nossa, o deck é máquina, não sei o que. Não, mano. Às vezes, acontece. Cara, ele vai bater com o Ninja, porque ele pode ter o Bolt na mão, mas pelo certo e pelo não certo, eu vou... Deixar. Pode ser só um bait mesmo, né? Mas é... Nossa, não. Às vezes, eu mereço perder, sabia? Às vezes, eu mereço. Místico... Eu vou passar. Era pra ter feito o Místico primeiro, né? Puxar esse SPI e o Stunter dele. Caraca, mano, tu tá muito burro. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tô falando, não, e se o cara joga mal com o deck de barreira, o deck é bom? Não. Não. Agora o cara tem um Ninja... Tudo que ele precisa. Eu vou levar, né? Vamos lá. Caramba! É... É, agora eu vou tomar uns counters aí, né? Tomar uns counters na boca aí. Caramba! O Stunter! É, vou passar, né? Só tem duas manas. Thread Classroom? Não. Restore. Mas o G3 tá pra nós. O G3 aí no play, a gente vai conseguir reverter essa situação aí. Não é possível. Ah, já que é o G3 também, hein? Rei do Banning Storm e tudo, hein? E aí, assim... A questão é, se eu continuar deixando ele comprar, eu vou perder. Se ele tiver o Bolt, eu também já perdi. E aí, o G3 também vai conseguir, então... Eita, outro Ninja, mano. Mas também, tanto que entre o que ele deu, né? Se ele não acha o Ninja aí também. E aí, ele voltou a Stunter. Agora a gente fica esperto, né? Com isso. Faça a barreirinha. Um Stunter. Onde é fazer o Lead? Tomar o Counter e assistir do jogo. Pronto. Próximo. Cara, é isso aí, né? O deck é isso. Vamos lá. Taca ali. Bora ver. Agora vai. Agora eu tenho fé que vai. Que aí, é como eu falei, né? O bicho veio com todas as Spell Stunter ainda jogando na curva da Spell Stunter do cara, falando, não. Jogue aí com a sua Spell Stunter o melhor possível. Que aí também não tem como ganhar, não. Vamos ver. É, sei não. Torcer, torcer pra ganhar. Agora focar aqui, ó. E ganhar. Bora, bora, bora. Que dá, dá. Agora no play ainda. É só também não vir aquelas momegas e cada aí que aí não... Não tem como não. Se eu quero começar? Caralho! Aí. Aí. Boa! Deque de barreiras, sendo deque de barreiras. Aí vamos equipar. Caraca, mão horrível. Você vai embora. E a dúvida aí. Porque assim, o Orochleaf Caler me dá acesso a essas cartas azuis que eu tenho no deck. Que é... Moodrifter, que pode fazer eu voltar pro jogo e tal. Isso é muito bom. Mas o Ripping Graves ao mesmo tempo me volta pro jogo. Mas o Ripping Graves eu acho mais late game. E outra. Não adianta ele ficar lá sem o Ripping Graves e nem vice-versa. Eu vou tirar o Ripping Graves e vamos começar aí. Vamos ver o que que vai dar. Mas é isso aí. Mule ligado a 5 central. Acho que não deu pra gente não. Acho que esse jogo aqui já foi. Porque... Essa questão, né? Porque o deck não... Sem as... Sem draw, você não consegue voltar pro jogo. Ah, vamos fazer esse bicho aqui. Passar. Aí, só tem uma na mão. Acho que tem 7 na mão. Justo, hein? Mas esse é o turno, né? Ele vai lá, vai fazer o Pré-Orden. Ah, eu vou lá e vou comprar um Indy Way ou um Lead. Tenho fé nisso. Não. Tenho fé não. Tenho fé em nada, não. Porque agora... Pronto, agora ele controla os nossos draws, né? Ah, vamos bater. Isso aqui também é agressivo, rapaz. Te mete com as barreirinhas. Né? Essa cobrinha aqui. Reciclar, agora ele já tem acesso à montanha dele. Ilha. É, porque agora o jogo dele tá bem tranquilo pra ele, né? Ele consegue simplesmente controlar os nossos draws. Porque aí eu nem vou fazer mágica, não. Eu vou só bater. E aí, eu vou fazer mágica. E aí, eu vou só bater. É, não é possível. É possível. Jogando com o Martiren e jogando aqui. Não sei. Talvez o Moligar 4 pra tentar achar um draw. Mas aí eu tenho que achar um Endy, um draw e uns drops bons aí. Acho que não. Acho que aquele Moligar 5 ali foi justo. Equipado com aquelas 5 manas. Opa. Vamos bater. Vamos bater. É o que tem pra hoje. Vamos passar. De grão em grão, a galinha é chupado. Aí, ó. Se eu tivesse feito o Alphimístico aí, ó. Seria prontamente anulado pelo Stunter. Beleza. Agora ele tem Bolt e Scred pra 3. Ele vai bater. Vamos levar um. Isso aí. Drift of Fantasmas. Boa. Boa, boa. Vamos bater. Vai que ele tapa essas manas aí por algum motivo. Azul. Azul. Vou pensar aqui. Eu tenho... Peraí, quantos manas eu tenho? 3, 4, 5. Seis manas, né? Seis manas. Eu vou transmutar isso aqui. Vamos ver o que a gente consegue achar. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Se liga na... Metacowl aqui, ó. Eu vou dar o Drift of Fantasmas pra pegar outro Drift of Fantasmas. E torcer pra ele não matar a nossa barreira que gera mana. Porque aí no próximo turno eu vou dar o Drift of Fantasmas. Dar o Elfo Místico e dar um Ripping Graves pra pegar os dois Drift of Fantasmas aumentando as nossas castas da mão. Porque se eu pegar direto o lead agora, ele pode ter simplesmente um counter ali e acabou com a nossa estratégia, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui. Azul. Transmutar. Aí agora, com dois Drift of Fantasmas no Grave, aí agora a gente pega o Ripping Graves. Beleza? Porque aí agora a gente consegue... É... Cart Adventist, né? Que aí eu vou fazer o Místico aqui. Como quem não quer nada, né? Ó, um Elfo Místico! Vai que ele dá o Stutter que ele tem ali. E aí a gente tenta fazer. Mas claro, se ele não fizer uma Lens de Nevada agora e um Scred na minha barreira que gera mana. Que é o que pode acontecer. De qualquer forma, eu não ia... É... Bloquear esse bicho. Tomar um Ninja aí. Justo também, né? E agora ele sabe que a gente tem o Ripping Graves na mão. Ele vai descartar a carta. Beleza, Floresta, né? O pior Drall possível. Ai, mano. Vamos fazer o Elfo Místico. Né? Nossa, véi. Eu só queria ter comprado uma Mágica, véi. Porque aí se eu tivesse comprado a Mágica, aí minha estratégia teria dado super certo. Que eu ia fazer dois, três bichos. Ripping Graves pra três. Mas é isso aí, gente. Quantas manas eu tenho aqui? Uma, duas, três. Três. Quatro, cinco, seis manas. Então, vamos fazer, né? Três. Vamos fazer o Ripping Graves aqui. Né? Na outra barreira. Se eu soubesse que eu não ia comprar, eu tinha ciclado mais uma vez, né? Que agora, quantas manas eu ainda tenho? Uma, duas. Uma, duas. Eu posso ter acesso aqui a terceira mana. Três manas. Três, quatro manas. Cinco manas. Eu não consigo fazer o Lead nesse turno. Então, vamos fazer a Floresta. E vamos transmutar aqui. Porque no próximo turno ele consegue, tipo, dar dois Counter Spell, né? Porque... Eu tô... Eu acho que ele já tem um Counter Spell ali, né? Vamos pegar o primeiro pra Lead. É, agora é Lead, né? Agora eu não... Lead. Eu não tenho mano pra fazer. E vamos passar. Bater no 1, claro. Bater no 1? Não, ele pode fazer aquele Spy Stunter. Minha, esse Drift é fantasmas nosso aí. Não vou nem bater, não. Que agora... Ele vai ter acesso a tudo na mão dele. Pro Elden. Buscando Scred pra dar uma barreirinha e acabar com o nosso jogo. Dois Cartes no fundo, que ele pôs com o Pro Elden. Ele também tá zecadinho ali. Temos nove minutos. Agora, como a gente tem pouco tempo, se for pra Combine, eu acredito que ele vai deixar esperar a gente fazer as Minha Humanas aí. Ele vai fazer Bolt, né? Ele fica... Justo. Depois do estrago que ele vê ela fazendo, né? Aí não vai bater com o Ninja. Beleza, Axe Bane. Axe Bane, Lead e Drift. O que eu faço? Vamos fazer o Axe Bane, né? Pra ver se ele tem um Counter Spell. É, então eu não acredito que ele não tem, não. Vou fazer o Lead. Tinha. Impedul. Vou fazer as nossas Lanas Azuis. Transmutar. Ah, eu posso pegar aqui o Feed From Real e fazer Mana Infinita e... Isso. Certo. O que que eu pego? Realmente. Se eu pego o Feed From Real agora e a equipa aqui, a gente tem Mana Infinita e... Chora, né? E olha pra cara do cara. Vamos pegar o Lead pra poder dar Drawn, né? Torcendo esse Lead aqui. Lead. Pra 3. Pegando um Moodrifter. E um Minimonic Wall, que é um bom Drawn. Certo. Eu só tenho mais um Mana, né? Isso aqui tem que virar pra gerar uma Mana, e ele também tem que virar um bicho. É, eu vou passar. Beleza, é. Agora ele tem dois bichos pra dar cabo, né? Tem que dar cabo dessa barreira e desce. A menos que ele dê um Sandstorm aí. E... Acabe com o nosso jogo. Aí vai bater com o Ninja, eu vou botar com 0,3. Isso aí não tem o que fazer. Bolt mata igual, então... Esse bait aí foi... Meio ruim. Sandstorm. Não tinha o que fazer. Vamos tentar refazer o Board aqui, né? E aí, agora eu sei que ele tem a Spell Stutter na mão. Uma, duas, três, quatro. Já foi um Counter Spell. Acredito que não vai dar bom esse jogo, não. Aí. Tem o Spell Stutter. Não vou ficar gastando as minhas mágicas à toa. Passar. Caramba, mas... Queria eu falar, agora eu vou comprar tal cara. Tem que comprar. Calma, mano. Conhecimento acumulado. Beleza. Aí agora ele começa a virar o jogo. Vai batendo de pouquinho em pouquinho, controlando. Agora o Scred dele é para quatro já. Scred servido. Floresta, eles vão passar. Caramba, tem que ter 12 Lens para isso não acontecer, mas tudo bem. Sendo que já tem quatro aqui. Eu acho que eu mandei uns dois Lens para o fundo. Agora já era. Vamos só observar a derrota. E passar rápido o tempo aqui para poder, caso eu precise, voltar para o jogo. E agora ele tem tudo o que ele quer na mão. Né? Estão de Ken Tripp. E como ele estava zicado, significa que ele tinha muita carta na mão. Deu o Brainstorm. Ferry Sea vai colocar as duas no fundo, quer ver? As duas no fundo. Ilha. Agora ele tem a seção Spell Stutter para três. E aí eu vou proibir que não serve de nada, que não tem uma na azul. Então assim, talvez eu tivesse, tinha que ter abusado mais esses Drifts, né? No início do jogo aí. Ter feito Drift of Phantasm para Drift of Phantasmas e fazer esse ciclo aí umas três, quatro vezes. Para pegar o Ripping Graves, para dar o Ripping Graves para três ou para quatro em um momento oportuno. Talvez teria sido melhor do que só para dois ele. Que aí ele conseguiu contornar. Beleza, né, mãe? Mas acho que ele não vai faltar aí. Calma, não vai faltar. Tem seis na mão. Seis cartas na mão e seis ilhas em pé. Fazer esse bicho aqui. Vai que ele pensa, não, não, esse aí é o... Não, ele vai fazer, ele tem Counter. Tem Counter, claro que ele tem. Lendinho E, Counter Spell, outra Spell Stutter. Caramba! Hata Spell Stutter esse bicho. Esse é o bicho é o mesmo, hein, doido. Ele vai bater quatro por turno agora? É, é difícil. Fora que, como eu falei anteriormente, eu acredito que ele tenha cinco Spells na mão. Esse jogo aqui foi... Aí o Ninja... Na Stutter... Na Stutter... Vamos só ver esse Draw aqui. Ah não, acabou. Ele não vai dar tempo de voltar para o jogo, não, galera. Esse foi o nosso segundo jogo, infelizmente não deu. Eu acredito que se eu tivesse jogado um pouquinho diferente ali no early game, talvez eu conseguisse encaixar um lead melhor, né? E o G2, nem conta que o G2 eu joguei mal pra caramba aí. Isso aí foi mais do que provado, né? Beleza, esse foi o vídeo de hoje. Não é dessa vez que o 5-0 vai sair, né? Vamos tentar puxar pelo menos o 4-1, né? O deck é forte, é bom. Eu tô gostando bastante das respostas que o deck tem. Eu também acabei comprando algumas cartinhas mortas aí. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Espero que tenham gostado. E falow-os! Alguém vai vir aqui? Não, né? Pode continuar? Já acordaram aí? Lembrando, não se esqueça de curtir, comentar aqui e compartilhar o canal aí com os outros coleguinhas. Jogar de combo é sempre bacana. Não sei o que falar.